Olá pessoal, tudo bem? Sou Giovanni Coelho, especialista em Price da Sintax e hoje eu vim falar aqui sobre a Operação Enxaqueca uma operação que está dando muita dor de cabeça para muitas pessoas do ramo farmacêutico e aí eu vou explicar o que é essa operação basicamente é o seguinte essa operação, o governo vê que nos últimos anos essa operação gerou um prejuízo de 79 milhões de reais aos cofres públicos de São Paulo e aí o seguinte, ele tem 130 alvos iniciais que ele vai pegar nessa operação e aí assim, Giovanni, o que consiste essa operação? vou explicar para você aqui basicamente o que consiste é o seguinte, tem muita distribuidora o governo identificou que tem muita distribuidora que está no estado de São Paulo ela está no São Paulo e ela compra de outro estado ou seja, essa mercadoria vem de um estado diferente de São Paulo e esse estado não tem protocolo com São Paulo o que significa que não tem protocolo? quer dizer, o estado quando manda para o estado de São Paulo ele não destaca a subção tributária, certo? quando um estado, exemplo, o estado de Goiás, por exemplo manda para o estado de São Paulo sem destacar a subção tributária a obrigação do cálculo da subção tributária é desse distribuidor, certo? porque depois esse distribuidor vai vender para uma farmácia vai vender para uma farmácia e quando ele vende para a farmácia a substituição tributária já está embutida esse cara aqui foi substituído porque já foi pago na entrada do distribuidor isso é o conceito então esse cara aqui geralmente destaca ST e destaca também um código 60 quer dizer, a subção tributária já foi paga anteriormente só que o governo identificou o que? que esse cara aqui não está pagando a ST ou não está pagando o imposto ou não está calculando da maneira correta e aí o governo decidiu fazer o que? inicialmente dar um foco nessas distribuidoras apurar tudo o que ela vendeu sem a substituição tributária tá bom? e vai agora começar atrás dessas distribuidoras aqui e depois o que acontece? dentro do artigo que foi divulgado aí que a gente tem um artigo aqui da secretaria aqui ela prevê também que vai ter desdobramentos o que são os desdobramentos? é o seguinte se ela não encontrar dinheiro aqui certo? ela vai para as farmácias então a ideia é entender isso e por que as pessoas fazem isso, Giovanni? por que faz isso? exemplo tem muitos medicamentos em São Paulo que caem na regra de São Paulo que os medicamentos a substituição tributária é calculada pelo PMC do produto certo? que é o preço máximo ao consumidor só que você imagina o seguinte um produto tem o preço fábrica de 100 reais você que é do mercado farmacêutico sabe e aí tem um desconto chega com desconto de 90% ou seja, o produto chega por 10 reais só o preço do produto porém, como a substituição tributária ela é calculada pelo PMC que vamos pensar que o PMC é 138 menos um redutor aqui a substituição tributária pode ficar em 15 reais o custo do produto o preço do produto muitas vezes é menor do que a substituição tributária nesses casos então, para se livrar desse imposto altíssimo de 15 reais muitas empresas fazem isso e o governo identificou que muitas empresas é de fachada ou seja, é um laranja está no nome de um laranja e é só para fazer esta operação aqui para sonegar imposto então o governo vai começar a falar agora sobre isso e o governo agora está começando a bater em cima dessa tecla tem um artigo hoje que saiu também que o governo também ele já começou a operação já suspendeu 16 contribuintes ou seja, 16 contribuintes que estavam praticando isso daqui que ele não encontrou já suspendeu o CNPJ desses contribuintes e já atuou aí mais já identificou de 117 desses distribuidores já notificou eles todos então, qual que é a ideia aqui hoje? a ideia é a seguinte Giovanni, tem risco para a farmácia? qual que é o aspecto jurídico disso? tem impacto? ela tem algum risco quando ela compra de um distribuidor desse? então, para falar sobre isso a gente vai começar a falar agora para fazer uma entrevista aqui dando continuidade nesse vídeo com o Leandro que ele é associado sócio da Leite Martim e também é diretor da SET e ele é especialista tributário eu vou fazer uma entrevista com ele agora estou com o Leandro Leite ele é sócio da Leite Martim e diretor da SET e ele é especialista tributário advogado, especialista tributário e a gente vai falar um pouco hoje, vou fazer uma entrevista com ele aqui sobre a operação enxaqueca quais são os impactos que vai ter aí então, vou fazer a primeira pergunta aqui especificamente o que o governo de São Paulo quer com essa fiscalização, Leandro? primeiro, muito obrigado pela oportunidade de trazer alguns esclarecimentos e o que acontece? o governo do estado de São Paulo tem verificado por meio de pesquisas que o fluxo de recolhimento do ICMS e substituição tributária é inferior àquele previsto com base nas pesquisas do valor que deveria ter sido pago por toda a cadeia em razão disso, o governo do estado de São Paulo tem adotado algumas medidas para dissuadir as empresas de evitarem o pagamento sonegarem o pagamento de tributos e tem buscado alternativas também para cobrar o que foi deixado de recolher no passado então, o objetivo da operação enxaqueca pode ser dividido em duas frentes a primeira frente que o governo do estado de São Paulo objetiva é cobrar o imposto que foi objeto de sonegação foi objeto de não recolhimento pelas empresas no passado e o segundo objetivo é dissuadir as empresas de continuarem a prática de operações que não estejam de acordo com a legislação e que tenham recolhido os tributos devidos aos cofres do estado e o governo acabou falando lá que era 78 milhões você acha que é esse valor mais ou menos? qual que é a sua opinião sobre isso? olhando para o volume de comercialização de medicamentos produtos de higiene e beleza e outros produtos que são comercializados no setor farmacêutico no varejo a estimativa pelo que se tem é de que isso pode ser inclusive bem maior hoje se verifica que com base nas regras que prevê a tributação para medicamentos como tem sido sempre demonstrado pela Sintax em todos os vídeos feitos muitas vezes o recolhimento do ICMS sobre medicamentos utilizando o PMC como base de referência acaba sendo maior até mesmo do que o preço dos produtos então as operações relativamente menos volumosas podem gerar inclusive um imposto muito expressivo então a estimativa que se tem é que esse valor possa ser inclusive bem superior até algumas vezes superior a essa primeira exposição que o governo está referenciando nas pesquisas e está divulgando na mídia E o que a Secretaria da Fazenda pretende fazer com isso? O objetivo da Secretaria basicamente ele está dividido em dois o primeiro objetivo da Secretaria é mirar o que foi objeto de não recolhimento no passado e exigir o recolhimento desse imposto para isso ela tem adotado uma estratégia dividida em duas fases focada a primeira nos responsáveis pelo recolhimento e a segunda nos corresponsáveis pelo recolhimento que são as empresas que estão em outra fase da cadeia de circulação das mercadorias e como segundo objetivo que a gente pode dizer que é o objetivo indireto da Secretaria ela tem como meta diminuir a sonegação de rotina ou seja ela tem como objetivo evitar que as empresas continuem com a prática que leve a não recolhimento dos tributos que são devidos Leandro o que que a Secretaria como é que ela age na hora que ela detecta uma situação dessa com o distribuidor por exemplo a Secretaria da Fazenda especificamente nessa operação dividiu o trabalho em duas fases inclusive isso foi bastante divulgado na mídia nos informativos disponibilizados na primeira fase de atuação a Secretaria teve como foco identificar quem eram os responsáveis primários pelo recolhimento do tributo ou seja os distribuidores os distribuidores que estão localizados aqui em São Paulo quando eles recebem as mercadorias provenientes de estados que não tem protocolo firmado com São Paulo nessa operação a responsabilidade pelo recolhimento é do comprador é do adquirente é do distribuidor ele deveria fazer esse recolhimento então na primeira fase da operação a Secretaria de Fazenda objetivou identificar quem são esses contribuintes distribuidores e por meio de diligências realizadas pelos agentes fiscais das delegacias regionais tributárias é visitar esses contribuintes notificá-los para confirmar se esses contribuintes efetivamente estão estabelecidos estão com as atividades regulares estão operando e identificada essa situação seus tributos que eles teriam que pagar estão sendo recolhidos então essa é a primeira fase que a Secretaria presença física mesmo eles vão lá fisicamente exatamente o procedimento de fiscalização varia conforme a estratégia utilizada por cada um dos delegados inspetores e agentes fiscais responsáveis mas especificamente nessa operação o que foi desenhado foi primeiro os sistemas das Secretarias identificaram situações onde potencialmente existiria uma irregularidade e depois foram feitas visitas para identificar se aqueles estabelecimentos estavam efetivamente em funcionamento se eles existiam tinham estrutura e se tinham pessoas trabalhando para que o Fisco identificasse a existência efetiva disso e em uma fase subsequente o objetivo da Secretaria é identificar com base nas declarações e com base nas notas fiscais de saída se o que estava sendo declarado por esses contribuintes o que era devido efetivamente está correto a declaração e se o tributo está sendo pago então vamos lá pode ser que o Fisco chegue lá na fiscalização e nem exista a empresa exatamente nessa primeira fase da operação o Fisco normalmente tem uma atuação que se divide em duas consequências quando o Fisco realiza a visita e verifica que a empresa não está estabelecida que ela não encontra-se em atividade o que o Fisco faz é declarar essa empresa inidônea e muitas vezes o Fisco faz isso com efeitos retroativos com efeitos pretéritos ou seja o Fisco vai até o local onde a empresa está estabelecida verifica que aquela empresa não existe não está regularmente estabelecida e ele ele notifica ele tenta notificar os proprietários não encontra os proprietários e ele publica um ato declaratório no dia oficial dizendo que ele constatou que aquela empresa não é regular desde uma determinada data muitas vezes ele faz isso retroativamente tem muita polêmica a respeito desse ato mas isso é muito comum e é uma prática rotineira da fiscalização de outro lado quando ele verifica que a empresa está regularmente estabelecida mas que a empresa não recolheu os tributos aí o que ele faz é proceder a uma exigência do tributo correto isso pode ser feito quando ele identifica que a declaração do contribuinte não está certa ou seja que o contribuinte declarou menos do que seria devido ele faz a conta do quanto ela teria que pagar e compara com o que ela declarou e aí ele cobra essa diferença de tributo então nos distribuidores basicamente são esses dois caminhos que normalmente a fiscalização adota conforme a situação que ele constate em cada situação Leandro agora vamos lá você falou que tem duas consequências vamos pensar no primeiro cenário uma empresa que o Fisco chegou lá e não existe e qual é a consequência para as farmácias que compraram dessa empresa que não existe ela tem alguma consequência ela fica blindada qual é o seu ponto de vista jurídico tributário qual é o aspecto como é que o governo enxerga essas farmácias que compraram de um distribuidor que agora o Fisco foi lá e não existe é muito importante identificar qual foi a situação que o Fisco constatou para verificar qual vai ser a consequência para quem comprou as mercadorias normalmente quando o Fisco constata a inexistência de operação da empresa ou seja a empresa efetivamente não está em operação ela não existe isso normalmente não aconteceu agora isso decorre de uma data anterior por isso que o Fisco normalmente quando ele faz isso ele analisa a situação o fluxo de operações declaradas confirma se existe um contrato de locação como é que está na junta comercial e aí ele normalmente estabelece um termo a partir do qual ele declara que aquela empresa estaria irregular quando acontece isso o Fisco passa a considerar o seguinte aquela empresa que fez vendas naquele período que foi constatado segundo as premissas que ele utiliza uma inexistência uma irregularidade ou como ele chama uma inidoneidade da empresa o Fisco localiza todas as operações de vendas feitas e identificados os destinatários dessas mercadorias o Fisco passa a dirigir o processo de fiscalização para os destinatários então quer dizer o seguinte a farmácia se o governo não conseguiu cobrar desse cara porque não achou não encontrou e colocou ele como inidoneo aí o governo passa para outra outro ato de fiscalização agora de quem comprou isso exatamente isso o governo passa nesse momento a fiscalizar o destinatário daqueles produtos que é o varejista isso existe por isso que a gente referência aqui a duas situações quando o Fisco verifica que a empresa está em atividade o distribuidor e ele simplesmente cobra o tributo isso não necessariamente gera uma responsabilização do destinatário já quando o Fisco identifica que a empresa não existe que ela é inidonea efetivamente ele dirige essa fiscalização pro destinatário que é a farmácia por meio desse processo de fiscalização tá então por exemplo tem a empresa que está aberta mas calculou o tributo errado ou não pagou o tributo mas ela está lá estabelecida aí acaba que a farmácia tem um pouco menos de risco sobre isso agora quando você vai lá no distribuidor ele não existe ou seja ele foi planejado para fazer essa operação ele não existe aí a farmácia pode ter um risco então hoje quando você compra de um distribuidor se você for farmácia olha eu compro o distribuidor mas já vem com subção tributária embutida eu não tenho risco então não é bem assim né você pode ter risco exato e o risco ele é bem considerável basicamente é muito importante diferenciar que existem três elementos utilizados como pilar de verificação das operações pela fiscalização quando a fiscalização identifica uma situação de fornecedor considerado inidôneo com efeito retroativo ou mesmo destinatário considerado inidôneo com efeito retroativo porque muitas vezes existe a responsabilidade do destinatário então isso vale para as duas pontas aqui a gente está falando só do distribuidor que é onde está o foco da fiscalização mas quando a fiscalização identifica essa situação ela utiliza esses três pilares primeiro ela solicita um destinatário que comprove que ele tomou cautelas para confirmar a existência do estabelecimento de origem como é que é feito isso? esse primeiro pilar a empresa consegue demonstrar mostrando que ela acessou o site do fornecedor que ela consultou se ele estava regulado durante o conjunto comercial que ela consultou que ele tinha uma certidão negativa de tributos estaduais ou federais então ela tomou algumas cautelas não existe na legislação um rol de documentos pré-estabelecido mas o que normalmente se utiliza como referência é a consulta ao Sintegra consulta ao site da Receita Federal consulta ao sistema de certidão negativa e consulta a instalação até mesmo física da empresa ou seja ela verificou por meio de alguns elementos que existia aquele estabelecimento uma coisa que a fiscalização tem inclusive utilizado e que também pode ser utilizada pelos contribuintes é a própria consulta aos sistemas de mapas hoje disponíveis na internet muitas vezes quando existe um fluxo de movimentação é fácil constatar a existência ou não do estabelecimento mediante uma simples consulta ao Google Maps ou ao Google Earth por meio do qual você consegue visualizar se aquele estabelecimento está lá no local então esse é o primeiro pilar então vamos lá a farmácia vai comprar de um distribuidor novo ou distribuidor lá que ela ainda não conhece alguma coisa o ideal é é como se fosse contratar um novo funcionário deixa eu puxar alguns dados dele deixa eu ver quem é essa pessoa eu vou no Google Maps dou um print eu vou no site dou um print eu tiro a certidão negativa dou um print e aí eu salvo aquilo lá na minha área de cadastro de fornecedor no meu sistema esse é uma rotina de procedimento que a gente indica para todas as empresas antes de iniciar é um relacionamento que envolva fluxo contínuo de compras e vendas com o fornecedor é uma medida de relativa simplicidade facilidade que pode evitar grandes problemas ou ajudar a justificar no caso de uma eventual mostra boa fé ali na hora exatamente exatamente e os outros pilares quais são os outros pilares o transporte da mercadoria é muito importante que o transporte da mercadoria esteja documentado de forma adequada no documento fiscal e no documento que acompanha esse documento fiscal no caso o comprometimento do transporte da mercadoria e no caso da compra com frete por compra do comprador a documentação disso na operação de distribuição farmacêutica normalmente o frete é custeado por conta do distribuidor o distribuidor entrega a mercadoria então isso é um pouquinho mais difícil de comprovar mas é importante que a nota fiscal referencia o transporte se é um transporte próprio que tenha dados do transporte porque normalmente na nota fiscal ele teria que identificar toda a informação relativa ao transporte seja próprio ou seja de terceiros e se forem terceiros que tenha também a documentação acompanhando essa documentação do transporte que é um elemento de comprovação de que a operação efetivamente existiu certo e o terceiro pilar qual que é? o terceiro e mais importante pilar que é normalmente o pilar utilizado pela fiscalização como referência para confirmar se a operação efetivamente existiu é o pagamento é muito importante que quando se conclua a operação o pagamento seja realizado por meio dos sistemas oficiais de pagamento ou seja por meio do depósito bancário por meio do pagamento do boleto bancário então esse é um elemento de vital importância porque o fluxo financeiro ele é algo que serve como elemento de verificação efetiva da operação então em relação a questão do pagamento se o contribuinte destinatário ou a farmácia no caso tenha um comprovante de pagamento mostrando que aquela nota foi paga por meio do depósito bancário a gente tem um elemento é muito forte para mostrar que esse destinatário agiu de boa fé e aí Giovanni é muito importante referenciar essa questão da boa fé porque aí a gente entra na questão de como o contribuinte destinatário como a farmácia pode se defender em face de uma situação como essa de uma fiscalização certo e aí a boa fé demonstrada por meio desses três pilares ela é de vital importância para que a gente tenha um mecanismo que possivelmente eu vou ter de explicar que ele não tinha culpa de algo que foi praticado por um terceiro no caso que ele não tinha relação com uma inidoneidade do fornecedor falando do terceiro pilar por exemplo se ele pagou em cheque já não tem o comprovante ele já fica mais vulnerável se ele pagou assim eu comprei da empresa do Leandro mas eu paguei depositei na conta do João então são essas coisas que podem gerar também uma fragilidade para a empresa também seria o terceiro pilar exatamente isso hoje quando existe uma situação como essa e a gente tem uma fiscalização dirigida a uma farmácia em decorrência de uma operação de fiscalização anterior dirigida a um distribuidor a fiscalização vai indagar essa farmácia para verificar se ela tinha conhecimento ou se ela tomou as cautelas ou até se não existia uma ciência de que efetivamente aquela operação era irregular e o pagamento quando você tem um depósito feito numa conta bancária da empresa que te vendeu aquele produto como normalmente se faz nas operações regulares ele é um elemento que pode servir de importante instrumento de defesa de outro lado se ele tem um pagamento feito por meio de depósito em conta de terceiro o que é fiscalização e mesmo as autoridades fiscais e judiciais quando elas vão analisar essa situação elas levam a uma conclusão é de que não seria aceitável uma boa fé diante de uma situação onde você compra uma mercadoria não tomou cautela de ver se a empresa efetivamente existia não tomou uma cautela de verificar se o transporte estava em ordem e pagou essa mercadoria para um terceiro então esses seriam elementos que levam a fiscalização a responsabilizar esse destinatário pelo pagamento do tributo que em um primeiro momento seria de responsabilidade do distribuidor ponto foi você eu estou até aqui com um arquivo aqui do que foi disponibilizado hoje da fiscalização física que o governo fez em 133 distribuidores está falando que 16 não existiam lá certo não existiam lá e aí agora como é que é a atuação do governo nesses caras provavelmente esses caras foram feitos para não existirem mesmo então foi uma coisa bem planejada porém muitas farmácias podem ter comprado desses distribuidores aqui que estão selecionados aqui mas não existe fisicamente como é que acontece daqui para frente como é que acontece legal o que o governo que a secretaria de fazenda caracteriza nessas operações como é que ele rotula isso é a operação de simulação ou seja se cria um estabelecimento ficticiamente mas que não existia de verdade e qual é a consequência para os compradores para as farmácias que adquiriram desses distribuidores como de regra a secretaria de fazenda vai consultar esses destinatários para verificar se eles têm aqueles três elementos que justificariam demonstrar a regularidade da operação ou seja se eles consultaram se aquele empresa existia se eles têm uma consulta ou se integra adjunto comercial a própria imagem do Google se tem pedidos site como é que foi feita a operação na origem se o representante comercial visitava então ele vai buscar indícios de que foi confirmada a existência do fornecedor segundo elemento seria a questão do transporte documentado na nota se ele efetivamente ocorreu de forma adequada ou seja se tem o conhecimento de transporte se tem a indicação dos dados do transportador veículo próprio ou não aí dependendo da natureza da operação da forma como ela foi realizada e terceiro o comprovante de pagamento ou seja se o valor da mercadoria foi pago efetivamente no valor da conta do destinatário que era responsável pelo recolhimento do tributo perguntando essas operações existe a possibilidade de que a Secretaria de Fazenda identificando que existe elementos que demonstram a boa fé do destinatário ela simplesmente considera esse destinatário como um terceiro adquirente de boa fé e não exige o tributo desse destinatário de outro lado se ela não verificar todos esses elementos ou parte deles apenas for presente o que a Secretaria da Fazenda faria é direcionar essa cobrança em face da farmácia do destinatário exigindo um imposto acrescido de multa e juros o que acontece é que nos últimos tempos a fiscalização tem aberto uma flexibilização de regras para permitir às empresas que se regularizem espontaneamente perante o fisco isso inclusive foi referenciado em um dos pré-releases da Secretaria da Fazenda explicando a respeito da operação do Fagrada dentro desse desenho dessa possibilidade a Secretaria da Fazenda faculta aos contribuintes a possibilidade de recolher espontaneamente o tributo apenas acrescido de multa de mora que totaliza até 20% e juros então isso é uma discricionalidade é uma possibilidade que a Secretaria da Fazenda abre alguns casos e ela já divulgou que deverá ser aberto nesse caso para os contribuintes ou seja farmácia tem coisa errada aí calcule o que você tem errado pague os juros a multa a multa mais uma multa de 20% e os juros calcule e me pague certo antes de eu ser mais agressivo e ir aí e quando eu vou aí caso você não pagar aí o que acontece é maior a multa exatamente aberta essa possibilidade que algo discricionário é algo que pode ser feito ou não e que nesse caso foi identificado como uma concessão da Secretaria se isso não for cumprido o contribuinte não mostrou a regularidade não recolheu espontaneamente ela lavra um alto de infração esse alto de infração ele exige o valor total do tributo acrescido de multa normalmente de 100% sobre o valor do tributo e juros também calculados com base na taxa selic então o valor fica bem maior e a empresa então é intimada para pagar aquela conta maior entendi muitas vezes a farmácia também ou não sei por inexperiência alguma coisa ela vendeu o produto mais barato ou seja ela comprou mais barato vendeu mais barato e hoje ela não tem aquele dinheiro que pague o valor da substituição tributária que é alto muitas vezes então a empresa fica numa situação bem difícil e assim isso acontecendo a operação foi muito rápida ela foi divulgada e hoje já tivemos um novo passo dela e eu acho que ela vai estar sendo muito rápida e mobilizando muita gente mas assim a farmácia que por acaso ela foi notificada na hora que ela foi notificada que a operação está sendo muito rápida como que vai ser como você orienta uma defesa para ela qual é o processo de defesa bom ultrapassar essa fase de fiscalização e a empresa não tendo a possibilidade de se regularizar ou entendendo que ela tem documentos que comprovem a boa vida dela ela quando recebe essa cobrança por meio desse alto de infração ela tem a possibilidade de se defender ou recolher espontaneamente o tributo numa eventual defesa o que a empresa deveria fazer é buscar elementos que demonstrem que ela não tem um vínculo com a irregularidade cometida pelo fornecedor que normalmente estão circundando esses três pilares estratégia de defesa o que acontece é que muitas vezes o fisco além de cobrar o tributo ele acaba cometendo alguns equívocos no alto de infração como por exemplo o cálculo de uma multa errada como por exemplo uma taxa de juros superior àquela que é reconhecida como adequada nesses casos existem defesas secundárias que possibilitam em algumas situações a redução do alto de infração mas basicamente a empresa precisa é diante dessa situação levantar o máximo de informações e documentos que ela possua para pensar uma estratégia de defesa que seja adequada à situação que a secretária da fazenda da fazenda em corpo tá joia então é isso aí pessoal a gente aqui da Sintax fez esse vídeo aqui justamente trouxemos um profissional profissional que ele é familiarizado com todos esses processos tributários sabe como é que o governo pensa como é que o governo age o que o governo precisa que informação que é relevante por exemplo numa defesa e também deu várias dicas aqui de como você pode se blindar a partir de agora pelo menos agora que você está vendo esse vídeo como você pode se blindar de distribuidores de fachada tá um distribuidor que monta uma operação ali e ele não está ligando para as consequências porque ele está planejado para isso para estar no nome de um laranja alguma outra coisa assim então é importante a gente trouxe esse conhecimento para vocês e gostaria de agradecer ao Leandro aí a participação aí foi um prazer aí e o Leandro é nosso parceiro aí de trabalho também que a gente faz alguns trabalhos juntos então é isso aí pessoal eu vou colocar esse vídeo aqui em vários canais e se você gostou do vídeo dá uma curtida comenta faz sua pergunta dê seu comentário e compartilha com as pessoas aí que estão nesse ramo que essa informação prolifere aí para as várias pessoas entenderem tá bom muito obrigado valeu